Sou valente e bandoleiro Mas sou duro numa briga No gatilho eu sou ligeiro E não gosto de intriga De rancho em rancho eu vou vivendo E vou cantando esta canção Pois um bruto também ama Porque sente amor do coração Olé 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 Of E rancho e rancho eu vou vivendo E vou cantando esta canção Pois o bruto também ama Porque sente amor no coração Olé 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 Onê, onê